A plataforma IPVA Digital é mais uma ferramenta criada para facilitar o acesso a informações de débitos com multas e guias em aberto do imposto. Aí ó, é só acessar a página. Eu só dou dica boa lá. Tá vendo IPVA? A novidade aí, a reportagem aqui balança. A plataforma IPVA Digital começou a funcionar no início deste mês de setembro. Através dela, é possível checar informações sobre veículos, débitos ou multas e os dados do próprio IPVA. O objetivo principal é simplificar a vida do cidadão. Concentrar as informações de veículos daquele cidadão em uma única página e com um único clique, dois cliques, ele vai conseguir ter acesso e pagar o IPVA dele com uma única guia. José conta ainda que a plataforma não pode ser utilizada para o pagamento de multas, mas no caso do IPVA, mesmo quem possui vários veículos em seu nome, pode emitir uma guia única de pagamento. A principal novidade e facilidade é exatamente essa conexão que existe hoje entre essa plataforma, o veículo MG, com a coordenadoria estadual de gestão de trânsito, o antigo DETRAN. Quando o cidadão acessa essa plataforma, emite a guia e faz o pagamento, essa comunicação era feita quase de forma imediata entre as duas plataformas. A ferramenta digital ainda não está disponível para pessoas jurídicas e também não conta com uma versão em aplicativo. Para ser acessada, é preciso ir até o site veículosmg.fazenda.mg.gov.br. Apesar de acessar essa nova plataforma, que é veículosmg.fazenda.mg.gov.br. Lá ele poderá fazer o acesso via Renavan ou com o CPF dele através da plataforma Gov.br. E CPF é tudo, né? A gente acessa com CPF. Tá devendo? Vai pagar, filho. A dica é boa. A dica é boa. Tchau. Tchau.